Deus é a sua identidade Quem olhar pra você vai ter que saber Lá vai o homem de Deus Porque eles estão vendo a sua identidade Lá vai uma mulher de Deus Porque eles estão vendo a sua identidade Lá vai o adorador Porque eles estão vendo a sua identidade Jesus morreu na cruz Ressuscitou o terceiro dia Pra que a arca chegasse na tua casa Pra que a presença de Deus Chegasse na tua vida Quando Ele chega Tudo que está quebrado Ele restaura Deus vai levantar aqui Grandes homens e mulheres Deus vai levantar homens e mulheres Próspero Homens e mulheres abençoados Se tu crer, levanta a tua mão agora Deus está aqui Aonde Ele está Alguma coisa acontece Vai acontecer na tua vida Uma grande mudança Vai acontecer na tua vida Uma virada muito grande Se você quer levantar a tua mão Dá um tapa na cara do diabo E adora E adora E adora 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 Amém 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 Amém